Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, pra não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Como qualquer outra família, os Fiori decidiram desfrutar juntos de uma bela noite de verão, então arrumaram a churrasqueira e optaram por fazer hambúrgueres para o jantar. O que poderia ser melhor do que bons hambúrgueres à moda antiga na grelha? Porém, antes que eles percebessem, as coisas dariam uma reviravolta terrível naquela que deveria ser uma noite alegre em família. Anthony, de 6 anos de idade, começou a comer seu hambúrguer e, em poucos minutos, ficou gravemente doente. A mãe do menino correu para o pronto-socorro e o que os médicos encontraram no garoto a fez ficar pálida. Agora, ela está alertando outros pais para que isso não aconteça com mais ninguém. Parecia uma agulha, disse Anthony, a emissora canadense CBC. No hospital, os médicos descobriram que ele havia engolido um fio de uma escova de metal. Elas são comuns para a limpeza de grelhas e a maioria das famílias com churrasqueiras provavelmente possui uma. Sabíamos que algo estava errado e ele estava com muita dor e chorando, disse a mãe de Anthony, Nádia. Desde o jantar até a hora da cirurgia, foram 12 horas de agonia. Os médicos do primeiro hospital não tinham como remover o perigoso e fino fio de metal da garganta do garoto. Especialistas do hospital infantil acabaram conseguindo tirar o fio preso na garganta de Anthony, realizando uma cirurgia avançada. Por sorte, Anthony não desenvolveu uma infecção de bactérias com o fio. Aparentemente, não foi a primeira vez que os cirurgiões viram o problema, escreve o CBC. Vários outros pacientes haviam sido internados no hospital para remover fios de escovas de churrasco de suas gargantas. Cerca de um ano atrás, tive um paciente que quase perdeu a vida assim, diz o médico Aziz Brembarren. Ele tinha comido uma cerda de uma escova e ficou doente por duas semanas. Duff Dixon, de Barbecue World, disse que você deve substituir sua escova assim que ela mostrar qualquer desgaste. Também é melhor usar escovas presas a uma placa de metal, em vez de uma de madeira ou de plástico, que tendem a ser menos seguras. A medida mais segura a ser tomada é se livrar das escovas de churrasco de metal de uma vez por todas. Existem várias outras maneiras de limpar churrasqueiras sem o uso delas. Algumas pessoas a acendem e deixam queimar os resíduos da grelha. Outros esfregam a grelha com uma batata crua. Outros ainda usam papel alumínio para limpar a sujeira. A mãe de Antony, Nádia, diz que ela veio a público com a história de seu filho para alertar outras famílias sobre os riscos das escovas de churrasco para que possam evitar o mesmo destino no futuro. Espero que essas escovas sejam retiradas das prateleiras e que sejam proibidas, disse ela. Desde o incidente, o garotinho ficou traumatizado e nunca mais comeu nada que viesse de uma grelha. E não é por menos, não é mesmo? Esse acessório parece ser mais perigoso do que útil, vocês concordam? Comente e, por favor, clique em gostei. Esse gesto simples é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! As informações são de CBC via Newsnear, Imagens de Reprodução, Edição Miracuriosos. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!